Música Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Mãe Beauty no nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um dia de rotina de volta às aulas aqui, gente. Não esquece, deixe o like, inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram também, que é muito importante. Tá cheio de rolar só e vamos pro vídeo. Música Vamos acordar, vamos acordar. Gente, olha isso, gente. No primeiro dia, a menina acordou toda animada, toda feliz. Olha aí, ó, terceiro dia como é que já tá. Ô, menina. Vamos acordar. Ela estuda de tarde, gente, mas já tem que acordar ela pelo menos umas oito e alguma coisa, porque senão, não dá tempo de ela tomar café, fazer as coisas, fazer as coisas, fazer as coisas. Não é, Larinha? Primeiro dia acordou numa velocidade... Olha o terceiro dia como é que já tá. Ó, ó, ó. Ai, Jesus. Tô rindo mesmo. Daqui a pouco a Lari vai vir aqui pra arrumar o quarto dela. Eu tô rindo, pessoal, porque o primeiro dia ela acordou rapidinho, assim, ó. Uf, tch. Hoje, viu? Meu Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, a Lari tá ali, ó, pegando roupa pra ir pra escola. Porque ainda não tem a roupa de escolar, né, porque ainda não saiu qual vai ser modelo. Mas ali, ali, Larissa, tem uma blusa de escola ali, ó, de escola, né? Vai com uma leg de calça, porque tá feio de novo. Tá. Bom, gente, então, a Lari hoje vai com uma leg cinza, ó. uma leg cinza ela tá querendo ver com essa brusinha aqui eu vou te expulsar das colores com essa brusinha aqui e essa jaqueta aqui mostra a jaquetinha a jaqueta bem bonitinha é essa daí pretinha combina com a roupa Jesus bota aqui em cima do banco porque tá sujo vai lavar calça leg aqui essa jaqueta essa brusa aqui pra ser expulsa da escola Jesus do céu a gente tinha uma sandália preta então essa é a roupa que ela vai hoje daqui a pouco ela vai ver o que ela vai levar na mochila porque eu acho que não precisa levar todos os cadernos o caderno dela secou esse secou tem um que ainda não secou aí tão falando pra me colocar no sol sendo que não tá tendo sol gente, tá chovendo muito aqui tá frio e não tá tendo sol então tem que ficar deixando secar lá na sala aí daqui a pouco eu venho ver o que que vai colocar na mochila o que não vai então essa aqui é a roupa que ela vai hoje pra escola bom, meus amores ó pro almoço, né pra almoçar com esse negócio de rotina escolar gente é eu tenho que tá fazendo as coisas até com pressa é vou tá fazendo hoje o macarrão com ovo cozido né ovo cozido e também tem frango ainda de ontem na geladeira preparado então vou fritar de novo né fazer de novo aí que eu tô fazendo feijão só não sei se vai dar tempo de almoçar com feijão bom, gente pra lá pra lá levar pra escola que ela gosta de comer na escola assim levar coisa de casa é separei aqui um pedaço de bolo pra ela e um guaravita procurei um pote pequenininho mas só tem de vidro eu não vou mandar pote de vidro, né pra escola, gente sei lá acontece alguma coisa né tem um pote dentro da mochila eu não acho legal então eu coloquei esse potão mesmo grandão ó tá agora eu vou fechar aqui vou colocar em uma bolsinha junto com guaravita porque na hora de pegar já pega os dois porque ontem ela esqueceu de levar alguma coisa pra comer então vou colocar aqui dentro de uma bolsinha os dois juntos que aí já pega e já leva e vou colocar na geladeira até na hora dela ir pra escola gente eu tava lá preparando o almoço e a Lari resolveu ir com aquela bota marrom ali só ela calça junto comigo, tá gente aí ela falou você tem que apertar bem porque senão você não vai ir porque você não vai conseguir andar só que ela falou que iria com essa preta essa preta é minha e aquela marrom ali é dela então a gente usa uma da outra, gente porque a gente tá calçando igual agora mesmo, né aliás, a Lari usa as minhas coisas, né que até a gente ainda não peguei as coisas dela pra usar ainda não mas eu tô quase pegando porque tipo assim já é o mesmo número aí a Lari falou que iria com essa preta e vamos ver se essa menina vai conseguir andar com esse salto é salto mas não é salto fino né, gente então vamos ver é vai, vem vai então tá tu já é alta ah, legal normal agora que passou eu mesmo agora que ficou maior que eu mesmo gente olha isso a calça preta olha isso vai com a calça preta então gente, a Lari vai de saltão preto pra escola hoje tá frio e ele vai quebrar o pé foi brincando com o salto alto não hein então vai lá então tirar pra depois se arrumar vai tomar banho já tá lá a gente tomar banho meus amores gente estou aqui ó preparando o almoço né pra gente almoçar pra gente levar a Lari pra escola e a Lari se irmou de ir com a bota do salto desse tamanho como vocês viram aí né gente a gente se arrumou vou lá mostrar pra vocês daqui a pouco ela vai almoçar gente olha lá olha o salto levanta a bota Larissa já avisei que vai dar merda isso meu Deus do céu o salto não é tão grande assim né hã? o salto não é tão grande assim não eu só não sei se a escola vai deixar entrar assim chegar lá bobear vai ter que fechar a jaqueta porque não podia entrar assim na escola não né Larissinha vamos ver né aí chegar lá vai ter que fechar essa jaqueta foi assim pessoal ó bota de salto alto jaqueta daqueles pessoal de um filme de de qual é o nome daquele filme Larissa deixe nos comentários pessoal o que que a Lari tá aparecendo especial daquele filme esqueci o nome toda de preto que isso cheira essa máscara se eu não vai sujar tu vai almoçar primeiro menina tu não fica correndo com esse salto lá não hein bom gente ó o almoço que tá pronto ó fiz uma saladinha que a Lari ama salada né aí aqui tem um macarrão com ovo cozido porque o ovo também faz muito bem então gente comem o ovo porque faz muito bem com essa ruta aqui ó tem um peixe um peixinho ó tem um franquinho aqui que tava de ontem gente quase queimou aqui na frigideira mas tá muito gostoso vou dar tempo da de esperar o feijão porque eu vi agora ele tá meio duro ainda então a gente vai almoçar sem feijão mesmo gostoso macarrão bom gente agora lá ele tá almoçando aqui eu vou almoçar também daqui a pouco eu volto com vocês uma eternidade depois bom gente acabamos de chegar aqui agora a Lari quer mostrar o dever dela é demora um ano já vem ah legal hein eu volto com vocês a Dash juntos